Um dia desde fui ao campo a vacinar E a compreender a fidelidade que é uma vida Não sou bonita, não estou a conversar Ela compreende, não é de mim, é só vinha Viu-me aqui, me compreender a fidelidade Está-me chegando, não foi-me esperar e comer Logo te disse que é que é essa via Uma alfasia, uma manfuja, comer Uhul, um milhão, um milhão, comer Um milhão, uma filha, a filha e a filha Uma alfasia, um milha, uma tortaYo Um milhão, uma turta Faith do que eu queria, um milhão, comer Um milhão, um milhão, uma cita Essa enquadra de vida, um milhão Um milhão, uma cita O dia deste foi ao campo a sear E a copa é a filha da ti, Maria E logo eu fiz hoje os dois compensar Olha outro balão, já lá vai Aqui tem que pedir ajuda Tem que pedir ajuda É só se juzgar Eu faço o pilare Acho que ele que vale É só se juzgar Não quero ouvir É mais É uma filha que sai do mar A nossa então será É uma filha que sai do mar Não me deixe o muro chego a te deitar É uma... Vista 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 Vamos ouvir, vamos ouvir, vamos ouvir, vamos ouvir, vamos ouvir assim, poema não é pezinha, agora é nesse cinturinho, poema não é pezinha, poema não é pezinha, agora é nesse cinturinho, agora é vida. É o Vítor, mas não anda mais, não está aí, está ali, está ali, o canto isto, anda cá, o canto isto também, anda cá, deixa-me passar, deixa-me passar o Vítor, deixa-me passar o Vítor. Ah, e é aquele do Simples, e está ali em fora.